A partir do que a Anbita me coloca, eu vou dar uma, talvez dar uma ênfase naquilo que eu venho pesquisando, naquilo que vem me interessando, desde 1999, quando eu, lá no mestrado, recebi a incumbência da minha orientadora de fazer uma pesquisa sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Ali estavam dadas as bases que agora, em 2017, 2016, 2018, na verdade, eclodem. E eu me refiro a algumas questões. Então, por exemplo, a ideia de área de conhecimento surge fortemente nos parâmetros curriculares nacionais do Ensino Médio, lá ainda nos anos 90, mas a forma prática dela vir acontecendo é através do Enem. Lembrem que o Enem é um exame Nacional do Ensino Médio e ele se pauta, ou se pautava, porque em 2009 surge o novo Enem, e aí tem uma mudança, eu não estudei a fundo, mas me parece que tem uma mudança, mas a ideia é que o Enem aborda, testa, monta a sua prova por área de conhecimento. Exatamente as quatro áreas, exatamente não, mas elas, na verdade, fundamentam a ideia de área de conhecimento e não mais de disciplinas ou conteúdos disciplinares. E eu acho importante, assim, para um fórum como esse, a gente entender que é uma reforma que não é nova. Para a gente entender o que fazer, acho que voltar um pouquinho do tempo, historicizar um pouquinho, e ver que, na verdade, é a culminância de uma reforma que começa, pelo menos, em 1990. Certamente ele é anterior, mas vamos dividir aí, em 1990, com a chegada aí do que se chama de neoliberalismo no Brasil. E, bom, um período de crise, como a gente vive hoje, um período de crise econômica, uma crise política. Não é à toa que surge, naquele momento, o Paulo de Mello, o Fernando Paulo de Mello, como presidente. Tá legal aí atrás o som, tá bom? Tá bom. Como presidente, né, disputando com o Lula, ganhando por muito pouco, vocês, os mais antigos, lembram disso. E, a partir de uma crise econômica e política, uma reforma educacional. De alguma maneira, a reforma atual vem também relacionada a uma crise parecida, tá certo? 2008, 2009, a nossa atrasa um pouco. O Brasil sempre atrasa um pouco, ainda bem, né? Em algumas reformas ou contra-reformas, o que dá tempo da gente tentar, enfim. Reagir, estabelecer resistência e propor questões, né? O que que surge nessa, no Enem, no Ensino Médio, nessa época, já nos anos 90, né? E que me chama muito a atenção. Para além da questão das áreas de conhecimento, é uma mudança que surge lá numa conferência chamada Educação para Todos, que, contraditoriamente ou não, começa, aponta o seu documento, aponta as suas deliberações, não para uma educação para todos, mas para a ideia que, mais recentemente, ganhou força, ganhou, enfim, o senso comum, inclusive, da propaganda, que é a ideia de uma, de todos pela educação, né? Então, hoje a gente já não fala mais de educação para todos, mas que todos somos responsáveis pela educação, inclusive a própria educação. Isso promove, a partir de 90, isso é promovido a partir de uma mudança. A gente tem um, depois de fazer uma propaganda, um livro aí, quase que daqui a pouco em lançamento, onde a gente está trabalhando essas ideias, né? Uma colega nossa que é autora do livro, a Cláudia Afonso, ela trabalha com uma ideia de desnecessidade do trabalho docente, desnecessidade do professor, né? E a gente vem, a partir das políticas dos anos 90, percebendo a desnecessidade do professor e da própria educação. Educação passa a ser chamada em todos os documentos, a gente passa a não mais encontrar a expressão educação e passa a encontrar a expressão aprendizagem. E aí tem uma mudança teórica, epistemológica e prática e pedagógica, né? Exatamente a ideia da educação, que é uma ideia que deve ser para todos, e uma educação para todos, me parece que necessariamente envolve um Estado, não é? A fornecer, a financiar essa educação, na medida em que todos passam a se responsabilizar pela educação, o Estado passa a se retirar desse provimento, né? Então, de Estado provedor a Estado educador. E aí, educador, no sentido de que avaliações externas passam a cena do campo educacional, sobretudo público, avaliando as escolas públicas de ensino fundamental e médio, né? O médio está agora chegando, mais recentemente, a uma avaliação... Meu Deus, é muito rápido, né? Mas tá bom, eu vou ficar com essa contextualização. Eu digo, as avaliações externas, então, são elas que impulsionam, em alguma medida, essas reformas, e, bom, surge com essa ideia de não mais educação e aprendizagem, né? Ou seja, é um duplo movimento, né? Educação, aprendizagem, e no lugar dos conteúdos, das disciplinas, aparecem as competências, exatamente o que a Anitta traz, né? As competências aparecem nos anos 90 e vêm, há quase 30 anos, portanto, vêm se inserindo paulatinamente, não é? O Luiz Antônio Cunha costuma chamar esse desenvolvimento das políticas de meandroso, né? De certa forma, lento. Eu diria que ele é lento, isso nos dá um certo alento, mas também ele é consistente ao longo do tempo. Então, eu acho que hoje, se a gente pegar qualquer pedagogo, qualquer gestor escolar, qualquer direção escolar, todos eles vão falar em competências, todos vão falar em aprendizagem, poucos vão tratar da questão educação. Ah, de novo? Não, é só pra dizer que falta. Ah, falta. Então, é a metade, né? Ok, então, esse deslocamento é importante pra gente entender porque que hoje a gente tem uma redução, na verdade, de conteúdos disciplinais. Ao longo desse tempo, sobretudo na rede estadual do Rio de Janeiro, se estabeleceu também, paulatinamente, a ideia de um currículo mínimo, né, Luiz? Aliás, tanto no ensino médio quanto no fundamental, me parece que o fundamental da rede estadual, o que é um problema com a rede municipal do Rio, me parece, né? A rede estadual, a CEDUC, pensa no ensino fundamental que ela ainda tem como currículo mínimo e a rede municipal não, quer dizer, tem contradições também, que é um outro dado que a gente deve aproveitar, né? Bem, currículo mínimo, conteúdos, portanto, mínimo e competências, né? Aí, prosperando, mas competências básicas. Também não são todas as competências, os documentos oficiais dizem claramente, só que não publicamente, se isso não é, os governos não declaram isso, mas está, inclusive, nos documentos, que as provas externas não são capazes de aprovar, avaliar, avaliar, de fato, todas as competências que deveriam avaliar. Então, nesse sentido, os nossos IDEBs não são credíveis, não são referência, né, a representação daquilo que a escola é, por outras várias razões, mas por essa, se os próprios documentos oficiais dizem que as provas externas não representam as competências que cada escola, que cada professor deveria desenvolver, eu estou aqui na ideia das competências, não é que eu concordo com ela, não, é que elas tomaram a cena, ok? Nesse sentido, Prova Brasil, Enem, Saeb, Provinha Brasil, PNAIC, ANA, nada disso, pela própria letra da lei, avalia, de fato, a educação, sobretudo a educação pública. Mas, avalia e é isso que, de alguma maneira, empurra a escola, pressiona a escola a mudar o seu currículo, a efetivamente concretizar a reforma curricular, a sua reforma curricular. E quais são as duas disciplinas, não por acaso, né, sobretudo principais de qualquer desses exames, português e matemática, né? O Enem, eu acho que ainda tem ciências, não é isso? Mas, sobretudo, a Prova Brasil no Ensino Fundamental e o Saeb, agora, já censitário, de forma censitária, ou seja, para cada escola no ensino médio, tem português e matemática como carro-chefe, que nas reformas, como eu disse, na verdade, culminam apenas formalizando essa ideia que vem sendo trabalhada, como eu disse, há quase três décadas. As competências, né, para pegar um elemento pedagógico, né, a pedagogia das competências, bem trabalhada pela professora Marice Ramos, já lá em 2001, né, bem lá atrás, quando a sua tese, orientada pelo professor Galdêncio, trata de forma consistente, a pedagogia das competências ganha zen, desloca as disciplinas e os conteúdos, só que vem, ao longo do tempo, fazendo uma experiência nas escolas e entre nós, professores da educação básica, eu estive lá até 2009, estou na UF desde então, com grandes problemas. Primeiro, o que são competências? Se a gente, ao mesmo tempo que todo gestor escolar, ou prefeito, ou secretário de educação, vai falar em competências diversas vezes, se a gente perguntar o que são mesmo competências, isso dá um nó, né, o que se tem ainda hoje, na minha visão, é que as competências são uma noção, não são sequer um conceito, nada consolidado em termos de pesquisa, muito pelo contrário, né, extremamente criticado, extremamente problematizado, teórico e empiricamente, depois de quase 30 anos. Tanto que, e aí, acho que na perspectiva da própria Bita, uma perspectiva outra legal, nas diretrizes curriculares do ensino médio de 2012, a expressão competências desaparece, desaparece. Eu estou falando de uma diretriz curricular recente, né, claro que em 2013 eles trazem outras diretrizes da educação básica, e aí as competências já retornam. Mas, ainda assim, o que que está dado? O que que surge em 2012 para o ensino médio no lugar das competências, né? Sobretudo a ideia do trabalho como princípio educativo. E essa é uma alternativa que a gente deve, primeiro porque é um dos elementos legais da reforma, né, declaradamente. Tanto as diretrizes do ensino médio específico de 2012, quanto as diretrizes da educação básica de 2013, tem lá uma quantidade enorme, o trabalho como princípio educativo, o trabalho como princípio educativo, o trabalho como princípio educativo. E as competências se reinserindo. Se reinserindo porque elas, como eu disse, sofreram duras críticas, não apenas nacionalmente, mas internacionalmente. a Dayane Eutiani Ravitch é uma autora norte-americana que participa da reforma curricular norte-americana, já nessa perspectiva, e aqui no Brasil ela lança um livro, o pessoal deve conhecer, fazendo duras críticas, o senhor dizendo, olha, a gente está atrasado, está implantando uma coisa que a gente já sabe que não deu certo. E, para ir concluindo, já deve voltar cinco ou um livro, né, aonde é que as competências reaparecem e ressurgem, né? Na primeira versão da base nacional como curricular, não, na primeira versão elas não ressurgem. Na segunda versão da base da BNCC, também na segunda versão elas não ressurgem. Aonde elas já aparecem, a Anitta chamou bem a atenção, é na terceira versão e última, que é a que virou lei, quando essa versão ficou no cargo, a sua elaboração em cargo da Secretaria Executiva do MEC, que tinha à sua frente, já não tem mais, Maria Helena Guimarães de Castro, que é a mesma pessoa, a mesma ator social importante lá dos anos 90, que fez a reforma dos anos 90, trazendo os parâmetros curriculares, trazendo as ideias de competência, de áreas e tal, e tal, e tal. Então, a volta dos que não foram, não é? Mas isso nos implica para nós entender esse processo como um processo histórico, ainda que uma história de um tempo presente, né, uma história curta, mas é importante olhar para esses 20, 30 anos quase, como um processo de continuidade e não de mudanças, não é? Então, deixa eu ver o que a gente poderia, ainda, rapidamente, a Anitta tem razão, quer dizer, as reformas estão interligadas, e ela bem mencionou, não apenas o ensino médio com o BNCC, mas a própria emenda constitucional 95, a própria contenção dos gastos públicos por 10, 20 anos, certamente isso implica a não ampliação, certamente a redução resolve esse problema, a BNCC, com a reforma do ensino médio, encurtando os conteúdos obrigatórios, resolve o problema de escolas que não têm alguns professores, de algumas disciplinas, certamente, não é? E que itinerário essas escolas poderiam oferecer? Os itinerários dos quais elas têm os professores, não vou oferecer o itinerário de ciências da natureza, se eu não tenho professor de física, química e biologia, não vou oferecer o itinerário de ciências da natureza, se eu não tenho história, geografia, filosofia e sociologia, enfim, vou oferecer, e nesse sentido eu resolvo, através dessa ideia de flexibilização, que a professora Cássia Quinze, num artigo que eu recomendo, de 2017, vai localizar, essa flexibilização vai ser localizada num processo que ela chama de acumulação flexível do capitalismo atual, em crise. Ou seja, o capitalismo atual também vem se dando, essa flexibilização vem se dando ao longo de todo esse tempo, que as reformas são pautadas, mas agora, sobretudo, a professora trata dessa questão política das reformas e da BNCC, mas ela vai tratar também nos campos epistemológicos e ontológicos. Acho importante a gente entender o que está dado aí nas propostas do governo, que não são ditas, são subentendidas. Então, acho que é isso, finalizando mesmo, as competências não apenas ressurgiram na terceira versão da BNCC, mas ressurgiram de uma forma muito grave, que é a forma socioemocional. E, me parece, os autores da própria Cássia e todos os autores do campo mais progressista indicam que preparar os estudantes, os trabalhadores e cidadãos, entre aspas, para esse mundo em crise atual, que piora com a contenção do gasto público, enfim, com todos os ataques de reforma trabalhista, etc., etc., é, de fato, necessário formar um jovem futuro trabalhador e futuro cidadão preparado para esse caos. A Cássia diz que é um cenário cético e pragmático. Ceticismo e pragmatismo é uma combinação explosiva. Significa dizer que tudo que está aí tende a se repetir e a piorar. Então, o que está aí eleitoralmente, por exemplo, me parece que é reflexo disso. Eu voto em quem? Bom, um está preso e o outro vai resolver o meu problema imediato, que é o cara que vai botar aí a força armada e tal. Então, é pragmático que eu vou... Porque, enfim, nesse cenário cético eu vou optar por aquilo que resolve o problema imediatamente. É um cenário difícil, complexo, onde a flexibilidade é uma armadilha, sobretudo, reduzindo conteúdos na escola pública, que significa dizer para a classe trabalhadora, que é mais precisa, me parece, desses conteúdos como conhecimentos, não como ele é, enfim, vem historicamente sendo desenvolvido na escola, mas muito mais amplamente. E o que ampliaria na integralidade, na ideia de educação integral, esses conteúdos já trabalhados pela escola? Exatamente as disciplinas que estão sendo retiradas, as artes, a filosofia, a sociologia, isso e algumas outras, quem sabe, essas disciplinas integradas, de fato, dariam a ideia de uma educação integral, média integral, fundamental integral. E, para finalizar mesmo, essas ideias estão nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio de 2012, inclusive na educação básica de 2013, mas foram atropeladas, essas ideias foram atropeladas, pela reforma do ensino médio e a BMCC. Acho que é isso, por enquanto. Obrigada. Obrigada.